Vejo a pluma, as folhas A mão do destro escritor Vejo vidas e decretos Escritas pelo Criador Vejo homens alterando Os parágrafos que ele pensou Vejo Deus sendo traído Pelo bichinho que criou Nossa vida é a carta Que o gentil para pra ler Comunica a mensagem Que na terra se venha trazer Nossa história é feita por Escrita por Deus, Senhor Testifica, bom testemunho Se cheia de luz Em meio ao labor Não queira ditar ao destro escritor Ele sabe o que escrever Não queira mudar o tema do autor Com o final que você não quer ler Não queira ditar ao destro escritor Ele sabe o que escrever Não queira mudar o tema do autor Com o final que você não quer ler Com o final que você não quer ler É relato, mas é carta É preciso paz interior A história fica mais linda Escrita por Deus, escritor Boa carta comunica Que há um ser de infinito poder Que restaura, modifica Enriquece, faz florescer E o impossível faz acontecer O testemunho O entrar e sair O ir e vir É a carta Que comunica aos homens De onde se vem Pra onde se vai O preço a pagar E o fim a se ter Ei você aí A sua carta comunica o que? Céu Ou abismo O abismo É notório Nossa carta As almas sedentas do bem O final é você que escolhe Mas só Deus, escritor Pode ir além Deus, escritor Pode ir além Não queira ditar ao destro escritor Ele sabe o que escrever Não queira mudar o tema do autor Com o final que você não quer ler Não queira mudar o tema do autor Com o final que você não quer ler Com o final que você não quer ler Ei, 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 ei